Eu preciso te contar isso, viu? Eu preciso abrir logo o jogo com você. Eu não posso te deixar da forma que você está acreditando nesta mentira. Nesta mentira que estão fazendo de tudo para que você acredite. Estão fazendo de tudo para passar como a verdade na tua vida. Escuta, ouça o que eu preciso te dizer agora. É mentira dessas pessoas aí invejosas. É mentira, viu? É mentira delas que você não tem a mínima possibilidade. Você tem sim. O potencial mora contigo. E isso Deus já te concedeu. E é um dom. Talvez esteja oculto. Você ainda não descobriu. Mas se você começar a raciocinar, você vai saber do que se trata. Eu nem preciso te passar detalhes. Porque talvez o inimigo possa fazer você entender de outra forma. Eu prefiro que você pense. Que você comece a raciocinar. E você vai ver que você tem potencial sim. Que você tem qualidades. E uma das qualidades que existem em você é a inteligência. Você é uma pessoa muito inteligente. Capaz de entender o que Deus está dizendo para você neste momento. E você sabe disso. Você sabe do seu potencial. Da sua qualidade. Eu estou falando contigo dessa forma. Porque o inimigo vai usar pessoas. Para entrar aqui nesse vídeo. Só para ver. O que Deus falou com você, viu? Como assim, pastor? As pessoas vão saber, claro. A partir do momento que você deixou seu like. Você deixou nos comentários. E compartilhou. Porque é isso que você vai fazer. Porque você sabe que o Senhor está falando contigo. E isso é o mínimo que você pode fazer. Em gratidão. A cada palavra que o Senhor está me usando para direcionar no teu coração. E quando tu fizer isso. Eles sabem que você passou por aqui. Sabe que essa palavra foi direcionada a você. Então escuta. Não deixe abater. Pelaquilo que sai da boca de pessoas. Usada pelo adversário. Você tem potencial sim. Você tem qualidade. E você é uma pessoa muito inteligente. Capaz de entender o que Deus está falando contigo nesse momento. Deus abençoe.